Mais de 112 mil postos de trabalho foram criados em março, o melhor resultado dos últimos três anos para o mês. Jovens que vão estudar fora do país pelo programa Ciências Sem Fronteiras, tem agora na internet informações sobre estágios e empregos. Dá total transparência e ajuda as pessoas a acompanharem, debaterem, avaliarem o programa. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Telefonia celular no Brasil atinge a marca de 264 milhões de linhas ativas no mês de março. Táxis mais novos para receber turistas durante os grandes eventos esportivos. Pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, taxistas podem comprar o carro de trabalho com juros mais baixos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A geração de empregos no mês de março alcançou o melhor resultado em três anos. O setor de serviços foi o que mais criou vagas de trabalho. Foram 112 mil 450 novos postos de trabalho só em março. Apenas o setor de serviços foi responsável por mais da metade desse número, empregando mais de 61 mil trabalhadores, seguido pela indústria com 25 mil e pela construção civil com 19 mil novos postos de trabalho. No que se refere à geração de emprego, este foi o melhor mês de março dos últimos três anos. No acumulado deste ano, mais de 306 mil carteiras de trabalho foram assinadas. Em números gerais, de 2011 até março de 2013, foram criados mais de 3 milhões e 800 mil empregos. Para o Ministério do Trabalho, a geração de emprego reflete o crescimento da economia brasileira. A previsão do governo para este ano é que sejam gerados 1 milhão e 700 mil empregos até dezembro. A economia reagiu e na medida que a economia se desenvolve, gerações de novos empregos são realizados. E nós tivemos, já no mês passado, neste mês, um crescimento que demonstra a recuperação da economia. Desde a década de 50, o iodo vem sendo acrescentado ao sal de cozinha para evitar doenças. Agora, o sal que consumimos diariamente vai ter menos iodo. A determinação é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A Organização Mundial de Saúde, OMS, recomenda que se consuma, em média, 5 gramas de sal por dia. Uma pesquisa do Ministério da Saúde aponta que o brasileiro consome, em média, 9,6 gramas de sal por dia. Quanto mais sal na alimentação, mais iodo também. E o excesso desse nutriente pode provocar doenças na glândula tireoide, que tem, entre seus principais sintomas, fadiga crônica, cansaço fácil e ganho de peso. O iodo é uma substância muito importante para o funcionamento do organismo, porque ele é importante para a fabricação dos hormônios da tireoide. Então, tanto a deficiência, a falta de iodo na alimentação, como o excesso de iodo na alimentação, podem trazer consequências para o organismo. O consumo excessivo de iodo pelos brasileiros fez com que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinasse a redução da substância no sal. Atualmente, o limite é de 20 a 60 miligramas de iodo para cada quilo de sal. Com a nova resolução, a faixa de adição de iodo será de 15 a 45 miligramas por quilo de sal. É possível readequar, fazendo com que, eventualmente, as pessoas não sejam sujeitas ao excesso do iodo, sem comprometer a necessidade que é suprida pelo acréscimo do iodo. Então, rebaixa um pouco a quantidade, mas mantém ainda quantidades que são suficientes para a necessidade de iodo das pessoas. Para ajudar no tratamento de pessoas com transtornos mentais ou que precisam deixar o vício em drogas, vão ser repassados recursos para a construção de centros de atenção psicossocial e unidades de acolhimento. O repórter Leandro Alarcon está no Ministério da Saúde e de lá traz para a gente os detalhes. Boa noite, Leandro. Boa noite, Renata. Os centros de atenção psicossocial, chamados CAPES, e as unidades de acolhimento, são formadas por profissionais de diversas áreas, como psicólogo e assistente social. Nos CAPES, são realizadas diversas atividades, como, por exemplo, oficinas de reabilitação. Reabilitação. Aqui ao meu lado, o coordenador adjunto de saúde mental do Ministério da Saúde, Leão Garcia. Boa noite, coordenador. Como esses valores vão ser distribuídos e quais são esses valores? Olha, primeiro, é importante dizer que é a primeira vez que o Ministério da Saúde está financiando os centros de atenção psicossocial e unidades de acolhimento na sua construção. A gente já vem passando recurso para os municípios e estados manterem as equipes desses serviços, um recurso mensal, e agora nós estamos passando um recurso de investimento para construir esses equipamentos. Então, são até 500 mil reais para as unidades de acolhimento e até 1 milhão de reais para os centros de atenção psicossocial, totalizando 50 milhões de reais nesse primeiro momento que o Ministério está colocando. E como os municípios devem fazer para ter acesso a esses recursos? Olha, a portaria foi publicada essa semana e os municípios, o Secretário de Saúde, podem acessar a página do Ministério da Saúde, a página da saúde mental dentro do Ministério da Saúde, e vão encontrar lá um guia detalhado com todas as coisas que precisam ser feitas, os documentos, como acessar esses recursos. Como é que funcionam esses CAPs e as unidades de acolhimento? Olha, os CAPs são a grande inovação brasileira para mudar a atenção à saúde mental, incluindo aí os problemas relacionados ao álcool e drogas, ao crack, por exemplo. Então, os CAPs funcionam com essas equipes, como você falou, com médico, sempre com médico, com psiquiatra, oferecendo um atendimento porta aberta, ou seja, qualquer pessoa pode chegar no CAPs, não precisa de encaminhamento, não precisa marcar a hora, tem garantia desse primeiro atendimento. E a partir daí vai se avaliar o que é preciso oferecer. Precisa de consulta médica, consulta com psicólogo, precisa de grupo, de oficina, vai fazer um trabalho com a família também dessa pessoa, a pessoa que tem problema com drogas, por exemplo. É muito importante trabalhar com a família. Vai poder fazer visita à casa da pessoa, se for necessário, entender quais os recursos da comunidade da pessoa que podem ajudar no tratamento. Uma igreja, uma associação de bairro, um clube de esportes que ela está frequentando, que às vezes a equipe do CAPs vai até lá para dar um cuidado. E alguns CAPs funcionam 24 horas, ou seja, eles podem acolher a pessoa durante a noite, aquela pessoa que não tem condição de voltar para casa, mas que também não precisa ir para um hospital, pode ficar, passar a noite ali naquele CAPs, às vezes para evitar até uma recaída da droga, uma recaída do crack, até se estabilizar. A unidade de acolhimento é um serviço que funciona como se fosse um irmão do CAPs. É uma casa, tipo uma república, que tem até 15 adultos, ou até 10 crianças ou adolescentes, onde as pessoas, esses adultos ou esses adolescentes, vão poder ficar até seis meses morando lá. Moram lá, tem uma equipe que dá apoio e eles continuam o tratamento deles dentro do CAPs. Então, essa dupla, CAPs e unidade de acolhimento, é a grande aposta que o Ministério da Saúde e o Governo Federal está fazendo para oferecer uma rede de cuidado para as pessoas que têm problemas de saúde mental, que têm problemas com drogas, que têm problemas com o crack, para conseguir tirá-las dessa situação e oferecer uma possibilidade de reinserção na sociedade. Agora, esse dinheiro faz parte de um financiamento, de um plano de expansão dos CAPs, não é isso? Isso, esse plano de expansão começou, primeiro, com o reajuste que nós demos para o custeio, para a manutenção dos CAPs, para todos os tipos de CAPs que tem, da infância, da adolescência, de álcool e drogas, de outros tipos. Esse é o recurso que ajuda a manter as equipes, a pagar os salários dos profissionais. Além disso, nós vimos a necessidade de dar um recurso para construir esses equipamentos. Então, ter um CAPs adequado, com boa condição de atendimento, ter uma unidade de acolhimento que oferece quartos adequados, todo o recurso que for necessário. Esse é o plano de expansão nosso do Ministério da Saúde. Ok, muito obrigado, coordenador. Outras informações sobre os CAPs estão na página do Ministério da Saúde, o endereço aparece aí na tela. Renata. Obrigada, Leandro, pelas informações ao vivo. E falando em saúde, só no ano passado, mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais foram repassados a estados e municípios para controlar e prevenir a dengue. Além disso, em dezembro, as cidades receberam um adicional de 173 milhões de reais. Hoje, no programa Brasil em Pauta, o secretário de Vigilância em Saúde comentou a redução da epidemia de dengue nas últimas semanas. A epidemia de dengue, nas últimas duas semanas, nitidamente já apresenta uma tendência a declínio. Na região centro-oeste, essa tendência já vem há um mês. Na região sudeste, já há duas semanas de maneira consistente. Apesar disso, é preciso manter o alerta, principalmente dos profissionais de saúde. Pessoas que são maiores de 60 anos têm apresentado um risco maior de desenvolver casos graves de dengue. Assim como aquelas pessoas que têm alguma doença grave, uma leucemia, uma doença do sistema imunológico. Nós conseguimos, de 2011 para cá, reduzir em mais de 60% os óbitos de dengue. Mesmo com aumento de número de casos. Por quê? Porque foram implantadas medidas relativamente simples, mas muito eficazes, de diagnosticar rapidamente e implantar medidas capazes de evitar o caso grave à morte. Agora há pouco foi divulgado que a presidenta Dilma Rousseff viaja ainda esta semana para o Peru e para a Venezuela. O repórter Paulo La Salva está no Palácio do Planalto e ao vivo traz para a gente os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. É isto mesmo, vai ser uma viagem rápida da presidenta Dilma Rousseff aqui pela América do Sul. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff embarca no fim da manhã para Lima, no Peru, onde participa no começo da noite de uma reunião extraordinária da Unasul, União das Nações Sul-Americanas, que vai discutir a situação política na Venezuela e a eleição de Nicolás Maduro para presidir o país. Depois desta reunião extraordinária, a presidenta Dilma Rousseff segue para Caracas, na Venezuela, onde passa a noite e na manhã desta sexta-feira, às 11 horas, horário local de Caracas, a presidenta Dilma Rousseff participa da posse de Nicolás Maduro à frente do governo venezuelano. Depois da posse de Nicolás Maduro, a presidenta Dilma Rousseff retorna ao Brasil. Renata? Obrigada, Paulo, pelas informações. Foi decretado nesta quarta-feira estado de emergência ambiental em algumas regiões do país. A declaração agiliza a contratação de brigadistas para controlar os focos de incêndio. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Essa medida de emergência ambiental vai estar em vigor entre os meses de abril a novembro em 20 estados do país. Essa medida é realizada anualmente e tem um caráter preventivo. A ideia é preparar as equipes de brigadistas, por exemplo, que vão trabalhar no combate às queimadas. Ao meu lado, para falar sobre o assunto, está o Luciano Evaristo, do Ibama. Essa medida acontece todos os anos. Por que ela é necessária? Ela é necessária para que o Ibama possa preparar as ações integradas de prevenção e combate aos incêndios florestais no país. É a medida que viabiliza com que o Ibama possa contratar os seus 1.600 brigadistas iniciais e que a gente possa, com isso, contratar 74 brigadas e, com isso, proteger 35 unidades de conservação federais, 18 terras indígenas e 22 assentamentos rurais. A novidade é o foco federal. É o Ibama trabalhando na questão da prevenção dos incêndios florestais nas áreas federais, não tirando a oportunidade dos estados que tiverem emergências ambientais de vulto e pedirem o nosso apoio. Então, o Brasil não entrará em chamas. É o governo federal se preparando para enfrentar a emergência ambiental do fogo. E como é que é realizada o treinamento desses brigadistas? Brigadistas serão contratados, de preferência, nos locais onde se acredita que o fogo possa se propagar. Ele receberá um treinamento específico na parte de prevenção, no contato com os pequenos agricultores locais. E receberá treinamento específico para o combate direto aos incêndios florestais. Então, focando nas unidades das terras da União, nós achamos que conseguiremos, nesse ano, ter um reduzido número de focos de calor, sob responsabilidade do governo federal, esperando que os estados façam a sua parte e que, caso não consiga, peçam a nossa ajuda, que estaremos prontos para ajudar a combater os incêndios e, com isso, garantir o mínimo de emissões de CO2 no planeta e garantir, com isso, a segurança climática dentro do Plano Nacional de Mudanças Climáticas do governo federal. Muito obrigada pelas informações. Vão ser destinados 15 milhões de reais ao programa Brigadas Federais. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo. Mais de um milhão de novas linhas de telefonia móvel foram habilitadas só no mês de março. Um crescimento de 0,38% em relação a fevereiro. Com as novas assinaturas, o Brasil fechou março com mais de 264 milhões de linhas ativas na telefonia móvel. Os celulares pré-pagos responderam por 80% dos acessos e os planos pós-pagos, 19,73%. No mês passado, a banda larga móvel totalizou mais de 68 milhões de acessos. Foi lançada hoje uma página na internet que traz informações sobre vagas de estágios e empregos na iniciativa privada para bolsistas e ex-bolsistas do Ciências Sem Fronteiras, programa que leva estudantes brasileiros para universidades de outros países. Também hoje foi lançado um portal que vai dar maior transparência na divulgação dos dados do programa. A reportagem é de Priscila Machado. Pelo portal de estágios e empregos lançado nesta quarta-feira, são listadas vagas existentes em grandes empresas do Brasil e do exterior. O bolsista ou ex-bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras se cadastra e pode acessar esse banco e se candidatar para uma oferta. A empresa também recebe sugestões de pessoas que se enquadram no perfil da vaga disponível. A ideia do site é aproximar a comunidade científica das empresas. Os nossos desafios são grandes, mas nós temos agora um grande desafio que é fazer esse conhecimento chegar no setor produtivo, nas atividades da sociedade como um todo. Também foi lançado nesta quarta-feira o portal de acompanhamento do Ciências Sem Fronteiras, que vai dar maior transparência à divulgação dos dados do programa. É um portal da CAPES e do CNPq que coloca todas as informações do Ciências Sem Fronteiras, que é o nosso programa de bolsas de estudo no exterior. Melhores alunos do Brasil, nas melhores universidades do mundo. Então ali tem por cada área, quem são, onde estão, para onde foram, por região, por estado, quais são as universidades que eles foram para o exterior. Então dá total transparência e ajuda as pessoas a acompanharem, debaterem, avaliarem o programa. As informações online vão beneficiar estudantes como Felipe, de 21 anos, que faz medicina na Universidade de Brasília e se prepara para passar um ano na França como bolsista do Ciências Sem Fronteiras. Eu acho que esse portal vai ser extremamente importante para dar mais clareza em todo o processo para o estudante e para todo mundo. O programa Ciências Sem Fronteiras já concedeu mais de 23 mil bolsas de graduação e pós-graduação em 16 países. A meta, até 2014, é levar mais de 100 mil estudantes brasileiros a universidades do exterior. O programa, o foco deles são as ciências exatas, matemática, física, química e biologia, as engenharias, as áreas tecnológicas, como a ciência da computação e as ciências da saúde, a medicina. Por quê? Porque esses são os maiores desafios do Brasil. Especialmente as áreas tecnológicas, engenharias, as ciências exatas, é que vão permitir o Brasil dar um salto histórico em termos de desenvolvimento, de uma indústria mais preparada. O mundo inteiro está buscando competitividade. No site ciênciassemfronteiras.gov.br, os interessados podem ter as informações sobre estágios e empregos, além de acessar o portal de acompanhamento do programa. O plano de aviação regional, anunciado em dezembro do ano passado, pretende melhorar e modernizar a infraestrutura dos aeroportos do país. E de olho na segurança, a Secretaria de Aviação Civil quer agilizar a compra de carros contra incêndio. A gente volta a falar com o repórter Paulo Lassalva, que tem as informações. Paulo? Renata, vão ser comprados ao todo 186 veículos contra incêndios que vão ser distribuídos em 150 aeroportos regionais no país de pequeno e médio porte. Quem vai dar mais detalhes sobre o assunto é Fabiana Todesco. Ela é diretora da Secretaria de Aeroportos, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Boa noite, Fabiana. Estes recursos estão saindo do Fundo Nacional de Aviação Civil. Qual é o montante de recursos que vai ser empregado na compra desses 186 veículos contra incêndios? E por que está ocorrendo essa compra nesse momento? O volume de recursos será do Fundo Nacional de Aviação Civil e será em torno de 255 milhões para aquisição desses caminhões contra incêndio. O objetivo é de capacitar os aeroportos, principalmente os aeroportos regionais, para ampliar a segurança e ampliar o número de aeroportos com voos regulares no Brasil. Agora, além da compra desses veículos contra incêndios, vai ocorrer também uma capacitação de profissionais para atuar em algum imprevisto que possa ocorrer? Nosso plano, ele visa tanto a aquisição de caminhões contra incêndio quanto a capacitação. É muito importante os operadores aeroportuários terem brigadistas com capacidade para operar esses caminhões. O curso está previsto para maio e será também financiado pelo Fundo Nacional de Aviação Civil. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Paula, obrigada pelas informações. Os taxistas interessados em comprar um carro novo podem utilizar uma linha de crédito com juros mais baixos oferecida pelo Banco do Brasil, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A medida vai ajudar a renovar a Frota Nacional de Táxis para os eventos esportivos que o Brasil vai receber. Táxi novinho rodando na praça. Um conforto para o passageiro, graças a uma linha de crédito do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Para a classe nossa é muito excelente, maravilhoso. Para a classe nossa. Isso aí é bom. O financiamento é o único que nós temos aqui que é razoável, é bom. Desde fevereiro de 2010, quando foi lançada a linha de crédito para a taxista, por meio do FAT, cerca de 8 mil profissionais compraram um novo carro. O objetivo do governo é renovar a frota usada pelos taxistas. Até agora, já foram aplicados nesta linha de crédito mais de 208 milhões de reais. Com isso, a frota de táxis em todo o país vai estar renovada para os grandes eventos esportivos que o Brasil vai sediar. Com o advento de novos eventos como Copa do Mundo e outras, as Olimpíadas inclusive, tem muitas prefeituras e capitais aumentando o número de táxis. Ou seja, concedendo novas permissões. Então, para esses novos permissionários também, nós estamos autorizados a fazer esse financiamento. A vantagem de usar a linha de crédito do FAT é que os taxistas vão pagar juros bem menores que os do mercado. O taxista Wagner Menezes pretende financiar um táxi novo. Fez uma simulação do financiamento no banco e gostou das condições. O limite de financiamento é entre R$ 2 mil e R$ 60 mil, com juros que variam entre 0,79% e 0,83%. O veículo poderá ser parcelado em 60 prestações. Wagner ainda vai ter três meses de carência para começar a pagar. Uma ajuda e tanto. Essa linha de crédito de dar três meses para começar a pagar e 60 meses para pagar, com certeza é muito bom. Com certeza vem nos ajudar muito. Para ter acesso ao FAT taxista, é necessário ser titular da autorização para a prestação do serviço. Apenas um carro pode ser solicitado por CPF. Os taxistas interessados podem procurar qualquer agência do Banco do Brasil. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do NBR, a TV do NBR, a TV do NBR, a TV do NBR. A TV do NBR, a TV do NBR.